Se você tem vontade de criar um blog, mas não sabe por onde começar, fazer todo o passo a passo, assinar a hospedagem, como criar os artigos, como fazer o SEO, o backlinks, então existe todo um aparato de coisas que você tem que fazer para você ter um blog de sucesso. Pensando em ajudar mais pessoas, eu vou estar liberando por uma semana um super desconto aqui no meu combo de dois cursos de blogs. Um focado em monetização com o AdSense e o outro focado com vendas de produtos como afiliado através de conteúdos de review. Então eu vou estar liberando por um preço bem acessível, onde você pode parcelar em até 12 vezes. Então eu estou liberando por R$197 o acesso ao combo, os dois cursos onde você tem acesso vitalício aos dois. Onde você vai ter acesso diretamente a mim pelo WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas através do nosso suporte do WhatsApp. Você também tem acesso vitalício a todas as novas atualizações do curso e uma área de membros bem organizada. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, a gente utiliza a Hotmart, então você vai ter aqui uma área de membros bem organizada. São os módulos separados onde você vai estudar tudo certinho. Então você vai aprender todo o passo a passo do zero, mesmo que você nunca tenha criado um blog na sua vida, mesmo que você nunca tenha criado algo no WordPress. Então um passo a passo bem detalhado, bem simples e fácil que você vai aprender aqui no meu curso. Então aqui no Monetizando Blocks com o AdSense você vai ter todo um passo a passo para você criar o blog, para você aprender a criar os conteúdos, otimizar, fazer SEO, backlinks e mandar para o AdSense para você se aprovar. E faturar em dólares ali todos os meses. E também o curso Blogs Lucrativos, que é para você ganhar dinheiro através de vendas de produtos como afiliado. Você vai aprender a criar também do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha criado um blog na sua vida. Você vai aprender a montar o blog, toda a estrutura, aprender como escrever os artigos, tudo organizadozinho aqui por módulo. Então você vai ter acesso aqui a um passo a passo completo do zero. Um dos grandes diferenciais aqui nos meus cursos é a questão do suporte. A gente te ajuda passo a passo, a gente pega praticamente em suas mãos. Caso você precise, você entra em contato com a gente lá pelo WhatsApp. Eu mesmo e a minha equipe vamos estar te ajudando. Então você não vai ficar solto ali sozinho. Você vai ter todo um acompanhamento para você aplicar toda a estratégia e ter aí um blog super lucrativo. Então corre, aproveita, o link vai estar aqui abaixo para você entrar aqui na página e aproveitar. Por R$197, você pode parcelar em 12 vezes os dois cursos. O Monetizando Blogs com AdSense 3.0 e o Blogs Lucrativos. Todos os dois cursos estão 100% atualizados e você tem um total suporte. Caso você compre e não goste, você pode estar pedindo o seu reembolso. Você tem 7 dias para testar o produto. Caso você não goste, veja que as aulas não é para você, que a forma de eu ensinar você não gostou ou algo do tipo, você pode pedir o reembolso. Você vai receber 100% do seu dinheiro de volta. Então corre, aproveita que é somente por uma semana. Sexta-feira da próxima semana, dia 13 de setembro, a gente vai estar encerrando. Então corre, aproveita essa oportunidade. Está com um preço bem acessível. Praticamente você está pagando um curso e levando dois. Então um preço bem acessível, corre, aproveita que é acesso vitalício a todas as novas atualizações. E eu te vejo lá dentro dos cursos. Valeu!